As imagens que os senhores estão percebendo nesse momento juntamente comigo aqui através do YouTube para você que está em casa acompanhando em todo o Brasil são imagens de homens que estão trabalhando em plena avenida Recife o detalhe que nesse local alguns motoristas pela informação recebida pelo menos dois motoristas acabaram atolando os veículos aqui no trecho onde está sendo feito esse processo de recuperação houve uma manilha que cedeu e automaticamente o esgoto entupiu por esse motivo todo esse trabalho está sendo feito aqui manualmente e a passos de tartaruga até por conta do tempo como os senhores percebem os homens estão fazendo esse serviço de recuperação e a informação é de que não vai ser um serviço que haja uma conclusão rapidamente primeiro porque todo o serviço de paralelipípedo não vai ser feito a colocação do cimento e a secagem no tempo limite entre 7 a 15 dias para ver o ressecamento os côneres estão colocados justamente para chamar a atenção de quem está transitando nesse sentido para quem vem do terminal rodoviário lado direito seguindo aqui ao São José outro lado está normalmente sem nenhum problema o único problema foi aqui que houve esta situação aonde o transtorno causado foi muito grande os transtornos são justamente esses buracos aqui que está sendo feito a recuperação também do calçamento aonde houve um afundamento então afundamento lá na frente por conta do cimento e afundamento aqui por conta do excesso de veículos pesados que passam por aqui e consequentemente eles vão ocasionando esse estrago na parte asfáltica outro transtorno vivido eu vou trazer também para os senhores nesse exato momento aqui ao lado bem próximo numa travessa a Marivaldo Moreira e um dos maiores transtornos que os condutores de veículos que passam por aqui qualquer que seja o carro grande ou pequeno o motorista enfrenta são justamente esses buracos pode contar comigo aqui no cavalete tem um para os senhores que estão acompanhando as imagens lá na frente um côner um outro buraco um pouquinho mais à frente nós temos ainda um outro buraco aonde está sinalizado com a espécie de tábua e já no final lá após a travessa Aracaju nós temos um outro buraco que foram entupidos com galhos de árvores então só nesse trajeto aqui para que os senhores possam ter uma ideia são quatro buracos e alguns motoristas passaram por aqui falaram o seguinte a cidade está completamente esburacada esses buracos não são de hoje as chuvas que começaram a cair aqui no município de Jeremoabo desde o finalzinho aí do mês de maio na última sexta-feira começou a surgir esses transtornos e de lá pra cá a estiagem foi muito pouca o que se sabe é que até a data de hoje o presente momento não foi feito ainda o serviço de recuperação os paralelepípedos como os senhores observam aqui logo bem próximo estão colocados as margens desse buraco e a informação que aqui foi causada justamente pelas águas porque é muita água que vem no sentido da avenida Recife e desce aqui na Marivaldo Moreira aonde as mesmas ou as águas seguem lá no sentido da Aracaju ou uma outra parte desce aqui nessa primeira travessa é uma situação que os motoristas que a comunidade que a sociedade vem vivendo mas até agora o problema não foi resolvido Reginaldo Alves transformando fatos em realidade para o programa Notícias da 106 Adalberto e Luiz Carlos Oliveira